A CIDADE NO BRASIL 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 E ESSE EVENTO É TOTALMENTE LIGADO AO DESIGNER PORQUE A ARTE SIMPLESMENTE SE FUNDE COM DESIGNER SÃO COISAS EXTINTAS MAS ELAS SE FUNDEM UMA COMPLEMENTA A OUTRA ENTÃO UM DESIGNER SEM ARTE REALMENTE NÃO É UM DESIGNER ENTÃO É IMPORTANTE DEMOIS EXPOR E AS PESSOES ESTAR EM CONTATO A AGREGACULTURA A AGREGACULTURA A AGREGACULTURA A CIDADE ENTÃO É MUITO IMPORTANTE ESSE EVENTO E ESPERO QUE CONTINUE E MAIS E MAIS AUMENTE O CALENDÁRIO PRA QUE A GENTE POSSA BENEFICIAR COM ISSO EVENTOS COMO ESSE REALÇA AINDA MAIS A IMPORTANCE DA ARTE NO MUNDO? COM CERTEZA A GENTE TEM QUE VALORIZAR O QUE É NOSSO PRINCIPALMENTE E O ARTISTA BRASILEIRO É MUITO CRIATIVO O BRASILEIRO DE MODO GERAL É MUITO CRIATIVO ENTÃO NADA MAIS JUSTO DO QUE VALORIZAR O NOSSO TRABALHO NÉ GENTE? BRIGADO GABRIELA DE NADA DE NADA MARQUESLEABUSOS.COM CANAL 10 NESTO MOMENTO ESTAREMOS FALANDO COM CELSO BONFIM ELE QUE É NA AUTORAL DE SALVADOR E AGORA ESTÁ AQUI NO RIO PODE NOS DIZER UM PÔQUINH QUAL FOI O MOTIVO DE SAIR DE SALVADOR E TRABALHO AQUI NO RIO? BEM, EU SAI DE SALVADOR AOS 17 ANOS E COMECEI A PINTAR AOS 15 ANOS ENTÃO EU VIM AO RIO EM BUSCA DE UM ESPAÇO MAIOR PARA DESENVOLVIMENTO DO MEU TRABALHO ARTÍSTICO ESPAÇO PARA EXPOR-LOS E APERFIÇOAMENTO DAS MINHAS TÉCNICAS SOBRE A COLETIVA DE INVERNO QUAL A IMPORTÂNSE DESSE EVENTO? BEM, EU PRATICAMENTE HOJE ESTOU REPRESENTANDO OS ARTISTAS PLÁSTICOS DO LOCAL ODE EU VIVO ATUALMENTE QUE É O DISTRITO DE SÃO PEDRO DA SERRA EM NOVA FRIBURGO EU VENHO CRIAR TRAZER UM PRIMEIRO CONTATO UM PRIMEIRO INTERCÂMBIO ENTRE OS ARTISTAS DAQUI COM OS ARTISTAS DA SERRA PODEM FALAR ENTÃO SOBRE SUAS OBRAS? BEM, O MEU TRABALHO NA VERDADE EU COMECEI COMO ARTISTAS PLÁSTICO PINTANDO E PARTI PARA UMA TÉCNICA ATÉ ENTÃO NOVA QUE FOI A RESINA DE POLIÉSTER E COMO EU TENHO UMA PAIXÃO POR MADEIRA DESDE CRIANÇA JUNTEI AS TÉCNICAS DA MADEIRA COM A FLEXIBILIDADE A PLATICIDADE DA RESINA DE POLIÉSTER E aí surgiu esse trabalho Parabéns, Celso Obrigado E isso aí, pessoal continua acompanhando Jonathan Marques TVBusos.com Canal 10 Neste momento estaremos falando com o empresário Alberto Martins Alberto é uma honra de entrevistando A TVBus, ela acompanha o seu trabalho e sabemos que você é muito detalhista de muito bom gosto O que se pode dizer sobre este evento? Bom, antes de mais obrigado pelo conceito que tenho da minha pessoa Este evento é um evento que eu sou um grande apreciador Cultura A arte é cultura e é uma paixão para mim Aliás, todo o ambiente que você encontra na pousada tem, está expresso todo esse gosto que eu tenho pela arte, pela cultura Então eu criei um conceito que é um conceito Boutique e o conceito Boutique tem a ver que qualquer hóspede que passe pela pousada e tenha acontecido muito isso compra telas, compra esculturas, compra luminárias Então, nós que temos uma pousada, um espaço estamos em renovação constante em termos de decoração e é uma forma também de divulgar essa arte, essa cultura que temos que saber valorizar É uma exposição propriamente dita dentro da pousada Dentro da pousada E estamos a pensar fazer também um evento e é muito bom este encontro que, para podermos fazer com alguns artistas plásticos uma noite de exposição das suas artes das suas culturas e certamente vai ser um momento muito bom dentro da nossa pousada para podermos levar à cidade de Búzios tudo aquilo que é espalhado na cultura Muito obrigado, Sr. Roberto Eu aqui agradeço É isso aí, pessoal continue acompanhando Jonathan Marques de Búzios ponto com o canal 10 Nossa ideia é fazer uma propaganda de incentiva a leitura dinâmica e que desperte interesse o público-alvo jovens e crianças a linguagem moderna e atual nada de elementos infantis pois a criançada de hoje é toda antenada mesmo sem perceber você leu toda a nossa mensagem e aposto que esse é o maior barato viu só? Ler é o maior barato e não custa quase nada Florine Menezes a TV Búzios tem acompanhado a coletiva de inverno de diversos anos e esse ano 2016 tem um toque diferente pode nos dizer um pouquinho sobre essa diferença? Claro, é um prazer primeiro obrigado pela presença de vocês que já é uma coisa assim esperada porque vocês Nós agradecemos são a janela do mundo para nós nós agradecemos para a cultura bom, então todo ano eu faço a coletiva de inverno reúno os artistas de Búzios do Rio e esse ano temos um toque diferente resolvemos trazer também pessoas de municípios próximos a nós e começamos pela serra então fizemos um grupo de artistas e fomos reunidos recebidos por outro grupo de artistas lá visitamos os ateliês em Lumiar e São Prédio da Serra dois lugares embora pequenos com um nível de artistas excelente os ateliês são umas gracinhas muito bem apresentados e fomos recebidos com muito carinho resultado disso trouxemos dois artistas dos que visitamos Celso Bonfim que é um escultor maravilhoso que trabalha com madeira e resina de uma forma assim inédita então isso me atraiu de cara além de ser uma pessoa formidável depois fomos a um ateliê de um grupo de pessoas e deles se destacou Sicília de Castro Pinto com desenhos maravilhosos ela inclusive é professora então essa nós também trouxemos então fizemos um triângulo entre os artistas que frequentam meu ateliê do Rio de Janeiro onde eu dou aulas a maioria deles escultores também diversificando material trouxemos bronze resina terracota diversas formas de compor uma escultura e apresentamos então eles aos artistas de Búzios aqui representados por Edu Alain e Renato então dessa forma nós não só trocamos ideias como trocamos assim experiências de vivência em três municípios totalmente diversos um balneário famoso que tem um acesso a todo um círculo de pessoas internacional Rio de Janeiro que é uma metrópole grande onde as vezes o artista se dilui dentro dessa metrópole e uma cidade pequena onde o artista às vezes se vê digamos assim sem uma plateia para seu trabalho então essas três realidades elas tem que se confrontar trocar ideias trocar experiências essa é a função da nossa coletiva de inverno de 2016 Flori nós acompanhamos e você sempre faz algum evento relacionado à arte na sua galeria qual é o seu grande objetivo? olha eu acho que o meu objetivo sempre desde que eu comecei a trabalhar com arte foi de que a arte não é só para a pessoa que faz a arte é uma convivência nós até já conversamos sobre isso é a minha maneira de ver a vida é agregar artistas ao meu redor é agregar amigos é agregar energias pessoas que são que tem uma afinidade comigo por ver o mundo da mesma forma que eu vejo que é através da arte fora isso é óbvio dizer que as pessoas não vão a lugar nenhum sozinha o artista tem essa fama do individualismo de trabalhar no próprio ateliê de não sair do ateliê isso é coisa de dois séculos passados hoje em dia não existe mais essa realidade o artista é aquele hoje em dia que além dele ter que conviver e agregar novas ideias e novas informações no mundo que nós estamos vivendo ele também tem que ter essa qualidade na apresentação porque ele vai ser visto ele vai ser fotografado ele vai para a internet ele vai ter uma divulgação maior do que tinha antigamente o compromisso é maior também muito obrigado obrigada a vocês sempre voltem sempre e vejam a exposição ficará até dia 21 de agosto estamos estendendo esse ano por conta das olimpíadas a frequência de turismo vai continuar em agosto então começa hoje em julho e termina em agosto muito obrigado é isso aí pessoal continue acompanhando mais esta aventura das artes de Anota Marques e busos.com canal 10 Walter Mota nos conte um pouco sobre o seu trabalho bom são dez anos fotografando né é eu fiz quatro anos na costa cruzeiros como fotógrafo de cruzeiros e viajei o mundo com isso e inclusive estou lançando um livro no mês que vem sobre é sobre esse tema como viajar o mundo e ainda ser pago por isso pode contar um pouquinho sobre esse livro é um passo a passo de como você conseguiu um emprego de fotógrafo numa empresa de cruzeiros e e viajar o mundo basicamente é isso não 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 ensina fotografar ensina as experiências que eu passei durante esse período como fotógrafo de navio e e muitas muitas fotografias dos lugares pelos quais eu passei pelos quais você pode passar também o senhor que trabalha com fotografia nos conte um pouquinho o que significa fotografia para você bom é fotografia é aquilo que eu não consigo colocar em palavras eu coloco em imagens basicamente é isso parabéns obrigado é isso aí pessoal continue acompanhando jonathanmarxtebusis.com canal 10 a tecnologia transforma uma sala de aula transforma o improvável em possível transforma o observar em viver transforma conteúdo em interesse para o aluno transforma o conhecimento em desenvolvimento transforma a educação em parte de você positivo tecnologia educacional ajuda você a transformar o ensinar em aprender promotora Luciana Fajardo nos conte um pouquinho sobre a ideia do circuito serre-mar é o circuito serre-mar surgiu através da artista Beth Medeiros que é uma artista que estava conosco aqui em Búzios há bastante tempo e agora está está morando lá na São Pedro da Serra e ela nos convidou para que possamos que possamos ir lá e conhecer os artistas da região que é uma região muito rica né tem vários artistas tem um trabalho muito muito específico de arte e eu e Florimenezes né essa nossa curiosidade em busca de novos artistas dupla infalível dupla infalível nós não paramos né então buscando então conhecer outros artistas também nós fomos fizemos uma visita à região e conhecemos vários artistas de lá inclusive convidamos até o Celso Bonfim que está participando aqui da coletiva de inverno e assim está sendo muito importante esse intercâmbio né de Búzios e Serra então seria Serra e Mar muito obrigado Luciana obrigado a você Jonathan Marques e Búzios ponto com o canal 10 e Búzios e Búzios